Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity, Mastercard Black. Qual é o melhor? Qual dos dois cartões vocês têm aí, hein? O Visa Infinity ou o Mastercard Black? Qual é o melhor? Qual você usa mais? E os benefícios? É Black ou Infinity? Infinity ou Black? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitas pessoas me perguntam, Leandro, o que é melhor? Ter um Visa Infinity ou um Mastercard Black? Depende muito, cada caso é um caso. As duas bandeiras são ótimas, né? Então Mastercard Black, Visa Infinity, são dois cartões aí potentes de alta renda, né? Então quem tem um Visa Infinity geralmente tem um Mastercard Black porque uma bandeira complementa a outra, tá? Então você imagina, eu tenho um Mastercard Black, vou viajar fora do Brasil e quero usar a sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos, São Paulo, né? Só quem tem Mastercard Black pode entrar nessa sala. Se você tiver um Visa Infinity, Priority Pass, Lounge Key, outros cartões não entram na sala VIP da Mastercard Black. Então só quem tem cartões Black, Mastercard, entra na sala VIP da Mastercard Black. E já o Visa Infinity geralmente tem aí a sua parceria com o Lounge Key, onde você vai entrar também nas salas VIP, tirando a Black, né? Vai poder usufruir os benefícios de uma viagem legal, gostosa, uma sala VIP maravilhosa que é o Visa Infinity, tá? Eu estou ilustrando aqui, no caso, o Visa Infinity do Banco Brasil, os cartões Blacks aqui, mas apenas para ilustrar. Nós vamos falar aqui, na verdade, dos benefícios que é ter um cartão Visa Infinity e os benefícios que é ter um cartão Mastercard Black, tá certo? Visa Infinity, né? Proteção de preço, proteção de compra, seguro de emergência médica internacional, seguro para veículos de locadora, central de atendimento Visa, serviço de assistência em viagem, garantia estendida original, cancelamento de viagem ampliada, perda de conexão, atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem, atraso em embarque ampliada, Visa concierge, substituição emergencial do cartão, sala VIP longe que em aeroportos, serviço de saque emergencial, Visa Luxor Hotel, Priority Pass, Free Valet Aeroporto, Chip Viagem Internacional, Free Parking Aeroporto, Transfer Aeroporto, Free Valet Restaurantes, Free Valet Shop. Esses são alguns dos benefícios que o Visa Infinity vai poder aí te dar e você usufruir de todos esses benefícios, além também do tratado de Shein, né? Com o seu cartão Visa Infinity, tá ok? Já o cartão Mastercard Black, independente de quem for o emissor do cartão Black, pode ser Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Vamo Brasil, BRB de Brasília, Banrisul, seja qual for o emissor do cartão Mastercard Black, todos, todos os cartões Mastercard Black te dão acesso gratuito, gratuito na sala VIP Mastercard Black em Guarulhos. As duas salas, você pode usar a sala 1 ou a sala 2 da Mastercard Black. Tendo o cartão em mãos, não paga nada, é gratuito, tá bom? Então você vai poder usufruir os benefícios da sala VIP Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos e também os outros benefícios da Mastercard Black. Mastercard Airport, fornecido pelo longe que ir, Boingo Wi-Fi, ofertas internacionais, Dan Free Head, Mastercard Airport Concierge, Assistência Global de Emergência, Assistência de Viagem, Perda de Bagagem, Garantia Estendida Original, Roubo em Caixas Eletrônicos, Master Seguros de Automóveis, Cancelamento de Viagem, Proteção de Compra, Seguro Médico em Viagens, Master Assist Black, Isenção de Rolha, Price Cities, Surpreenda, Compre um, Leve outro, Restaurantes, Compre um, Leve o segundo, Hotel, Fazano São Paulo, Tarifa Especial, Hotel Fazano Rio de Janeiro, Sunset, Na Piscina, Organização e Planejamento de Viagens, Experiências Especiais, Entretenimento, Serviços de Informações, Lembretes, Pesquisa e Entrega de Presentes, Indicações. Estes são alguns dos benefícios do Mastercard Black. Portanto, as duas bandeiras são muito boas, né? Então depende muito de qual benefício você vai querer. Você observa que praticamente são parecidos, né? Até os benefícios de um para o outro. A diferença mesmo está aí aos acessos às salas VIP, lá onde que, e também às salas VIP Mastercard Black. No entanto, você observa que os bancos, né? Vem dando aí mais preferência para a Mastercard. Você pega aí as cooperativas, elas trabalham, por exemplo, com Mastercard Black, Mastercard Black Merit, onde dá acesso ilimitado às salas VIP, né? Você pega aí um cartão Black do Santander, um Black do Bradesco. Então você tem aí benefícios que estão acontecendo mais para o lado da Mastercard Black. No entanto, o Visa Infinity é muito forte também, onde os bancos vêm trabalhando aí com 2, 4, 7, 10 acessos também ao Visa Infinity, tá? Pelo longe aqui. E trazendo aí a segurança da bandeira Visa, né? Que é muito boa e muito procurada. A Visa vem participando aí com bastante fervor aí, né? Aos clientes de alta renda. A gente vem observando esse crescimento muito forte pela Visa. Tecnologia que não para mais, né? Visa Infinity que não para de chegar no Brasil. Tá aí para vocês as duas bandeiras, Visa e Mastercard, né? Visa Infinity e Mastercard Black. Eu, se você puder ter as duas, seria de grande importância as duas bandeiras. Tanto o Visa Infinity quanto o Mastercard Black. Geralmente você consegue negociar com o seu gerente uma anuidade de um para o outro, mantendo os dois cartões, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Leandro Stenand, um grande abraço. Regis Divulgações, Fortaleza, um grande abraço, meu amigo. Carlos Progame, um grande abraço. Francis Davis, 08, um grande abraço. Ricardo Andreotti, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.